Beleza, pessoal? Então é o seguinte, nós vamos aqui então adicionar algumas informações a mais. Então, por exemplo, que é aplicativo para fazer pequenas e rápidas anotações, certo? Então, aqui vamos dar um texto aqui, deixa eu dar uma pausa aqui e daí eu vou digitar e daí eu volto. Beleza, então eu já tenho aqui mais um textinho, está certo? A gente pode salvar isso aqui, veja que salvando ele, ele salvou isso aqui, é rascunho, veja que está com rascunho aqui. Então, aqui embaixo, bom, já fiz uma rápida descrição aqui, aqui telas. Então, ele precisa, pessoal, que você insira pelo menos, aqui, padrão JPG ou PNG de 24 bits, sem alfa, ou seja, não pode ter, ele tem que ser, então, a imagem é pura, está certo? Não pode ter vazamento. Então, o comprimento de 320, máximo, pelo menos duas são necessárias e limite de 8, está ok? Beleza? Então, a gente captura essas telas e coloca aqui. E aí, como é que faz para capturar? Bom, aí tu pode tirar foto, tu pode fazer de diversas formas. Deixa eu voltar aqui para os apps, deixa eu mostrar como que eu fiz lá naquele sistema de ranking. em vez de que aqui, eu botei aqui, então, duas fotos, certo? E aqui, mais duas imagens aqui. E botei mais umas informações aqui e deu para a bola, está ok? Bom, então vamos lá. Vamos voltar para cá. Vamos pegar as nossas anotações aqui. E vamos pegar aqui duas telas. Então, como é que faz? Bom, tu poderia tirar foto e botar aqui, está certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse cara aqui, deixa eu maximizar essa tela aqui, certo? Deixa eu dar dois cliques aqui. Tá, veja que aqui, na verdade, eu tenho aqui já uma tela, né? Então, como é que a gente vai fazer? Vamos dar um print screen aqui. Eu vou, já dei um print screen na tela, certo? Agora eu vou abrir o punch. Abrimos o punch aqui. Tá, e já temos aqui, então, isso aqui. Então, deixa eu selecionar esse cara aqui. Que já é a tela real do meu aplicativo, né, pessoal? Então, ctrl-c, ctrl-n e ctrl-v, certo? Essa aqui é a tela real do meu aplicativo. Se a gente puder, deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Deixa eu subir aqui também. Beleza, pessoal, está aqui a tela, uma das minhas telas. Aí a gente tem que seguir mais ou menos o que ele diz aqui, ó. Por exemplo, deixa eu ver aqui. As telas. Comprimento mínimo de cada lado, 320, certo? Então, vamos ver aqui. Comprimento mínimo, 320. Deixa eu ver como é que está aqui. Ó, vejo que está 424, tá certo? Pode ser esse cara aqui mesmo. Então, vamos salvar. O ideal é a gente salvar dentro lá do nosso projetinho aqui, ó. Vou botar aqui mobile, curso 2, projeto aqui. Eu vou criar aqui uma pastinha chamada imagens, tá? Depois a gente pode tentar aproveitar aqui também para o iOS, imagens. Certo? Vou botar aqui imagens para deploy, para publicação. Então, vou botar aqui, então, Android 1, certo? Ou seja, a primeira imagem para Android. Deixa eu ver qual que é. Tem que ser JPG ou PNG. PNG está bom, certo? Vamos pegar uma segunda imagem aqui agora. Agora, eu já até inseri aqui três registros, só para ter o exemplo, né? E vou dar um novo aqui, então. Certo? Tirar a música... Opa, o que eu fiz aqui? Tirar a música... Pézinho. A música desse TG aqui. Bom, beleza? Vou dar um print screen aqui. Vamos colocar aqui, novamente, ctrl N, ctrl V. A gente também poderia ter tirado foto disso, né? Existem várias formas, na verdade, de fazer aí a mesma coisa, né? Certo? Existem várias maneiras de estar fazendo a mesma coisa. Tá? Isso aqui é uma maneira aqui que eu... Simples aqui para vocês. Ok? Vamos salvar esse cara aqui. Android. Black 2, que seria a segunda imagem aqui. Como ele exige duas imagens, então, a gente teve que pegar essas duas imagens, ok? Então, vamos adicionar essas duas imagens aqui. Pegamos aqui, anotações, imagens. Tá? E estão aqui as minhas duas imagens. Acho que tem que ser uma cada vez, pelo jeito. Tudo bem. Se tem algum erro, pessoal, ele já não... Ele nem deixa passar, tá ok? Então, ele já nem deixaria passar. Certo? Beleza. Então, aqui agora, ele pede aqui o ícone de alta resolução 512 por 512. Certo? Onde a gente vai ter que botar alguma coisa aqui para anotação. Tá certo? Então, vamos vir aqui. Novo. Certo? Pegamos aqui o 512 por 512. 512 por 512. Então, aqui a gente vai colocar, então, uma imagem, certo? Que vai ser um ícone, certo? De alta resolução que ele precisa. Ok? Pessoal, eu peguei uma imagem aqui qualquer. Deixa eu botar aqui, então, aqui, Android. Icone 512 por 512 por 512. Porque, numa situação real, tu vai pegar e vai, deixa eu pegar aqui, 1.024 por 512. Em uma situação real, vejo que, tá? Vamos apagar, então, isso aqui tudo. Dá um Ctrl V aqui. É, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu dar um... Apagar aqui. Deixa eu dar um Ctrl V aqui, nessa imagem. Certo? Vamos tentar rejuvencionar aqui. Então, 1.024 por 512. É, ficou meio estranho, mas vamos lá. Vamos salvar como, então. 1.024 por 512. Beleza, já tenho aqui as minhas imagens. Vou adicionar esse cara aqui também, 1.024 por 512. Provavelmente, o que ele vai usar vai ser só esse cara aqui. Opa! Ah, 1.024 por 500, não 512. De onde tinha 512? Mas, tudo bem, vejo que ele já deu o erro aqui, né? Beleza, ele já se adiantou e já disse. Opa, tá errado isso aqui. Então, vamos lá. 500 por 500, não 512. Salvamos aqui. Já podemos fechar, inclusive. Enviaremos, apagamos ele. Jogamos aqui de novo. 1.024 por 512. Bom, agora, já foi. Beleza, o upload realizado. Ok? Claro, provavelmente você vai ter um cara do designer que vai estar fazendo isso para ti, né? Ok? Mas, tudo bem. Então, aqui nós temos que os tipos, é um app. A categoria, certo? Aí, você vai ter que achar uma... Eu vou colocar como sendo uma ferramenta aqui. Mas, deixa eu ver se, por exemplo, teria alguma coisa... Produtividade, talvez. É, produtividade. Ok? Uma classificação. Bom, aqui vamos pegar aqui baixo nível de maturidade. Você pode vir aqui para pesquisar um pouquinho sobre isso aqui. Então, aqui ele vai dizer, né? As classificações, né? Sobre baixo nível. Então, você pode estar... Aqui a todos, baixo nível. Então, temos aqui as explicações. Você pode estar pesquisando sobre isso, tá? Beleza, pura? Bom. Beleza. Ok. Nova classificação de conteúdo. Certo? Então, você pode vir aqui. Tá. Vamos salvar aqui. Essa classificação aqui, então, conforme está dizendo aqui, foi criada por formação de classificação localmente relevantes e confiáveis aos usuários. Tá ok? Então, aqui tem algumas informações. A gente vai dar um continuar aqui. A gente preenche aqui um questionário. Tá ok? Tá aqui, então, que é um e-mail válido. Tá aqui, então, Neri Neitsky. Vou botar o mesmo. Videoaula. Neri. Arroba gmail.com. Arroba gmail.com. Certo? Então, selecione a categoria. Referências, redes sociais, forças de compartilhamento. Tu vai selecionar aqui o que tu acha que ele se enquadra melhor. Vamos botar aqui utilitário, produtividade, comunicação e outros. Ok? É violento? Não. Então, tu vai marcando aqui tudo que material que ele contém. Certo? Linguagem ofensiva? Não. A representação de drogas? Não. Diverso. Então, tu tem que fazer tudo isso aqui, tá, pessoal? Usuários do CPP podem interagir ou trocar conteúdo com outros? Não. O app compartilha com terceiros? Não. O app compartilha atual localização? Não. O app permite os usuários comprem? Não. O app apresenta símbolos de propaganda? Não. O navegador do web é o mecanismo? Não. Veja que não tem nada aqui. Certo? Então, salvar o questionário. Vamos calcular a minha classificação. Certo? Beleza. Fechou. Isso aqui. Vamos aplicar essa classificação. Ou seja, de três anos em diante, né? Isso aí. Beleza pura. Está aqui aplicado. Aqui essa classificação de conteúdo. Está ok? Eu acho que eu perdi aqui aquelas informações. Tudo bem. Vamos botar rapidinho aqui. Acabei perdendo aqui porque eu acho que na hora de fazer li eu saí sem salvar. Ainda bem que é rápido, né? Ainda bem que é rápido. Eu peguei uma imagem qualquer aqui só para mostrar que é uma anotação. Depois você pode fazer algo mais ajeitado se você quiser. Está ok? Já coloquei aqui o meu site, o e-mail, telefone. Vou deixar aqui esse cara aqui em branco. Certo? Já tem o meu e-mail. Não precisa mais. Não precisa aqui essa política de privacidade. Acho que não precisa de mais nada. Vamos salvar esse rascunho aqui. E aqui nós temos o preço. É gratuito. Já marcamos que ele é gratuito aqui. Ele poderia ser baixado em todos os países. Está certo? Eu vou marcar todos aqui porque na verdade ele pode ser usado em todos os países mesmo. Tem pessoas que estão em todos os países mesmo. Contém anúncios? Ele contém anúncios? Não. Ele não contém anúncios. Certo? Então aqui, temos aqui, deixa eu ver mais um programa dos vários. Ok? Não precisa de nada disso. Educação. Não. Marcamos que ele está em conformidade aqui. A gente vai reconhecer aqui mais algumas coisas aqui. Vamos salvar esse cara aqui. Veja que já estamos praticamente prontos aqui para fazer o deploy dessa nossa aplicação. Faltando somente aqui alguma coisa. Ah, aqui eu acho que não tinha marcado. Não enviar o URL. Certo? Deixa eu salvar. Vamos ver se falta alguma coisinha aqui ainda. Ah, beleza. Pronto para publicar. Ok? Então já botamos todas as informações. Vamos então agora publicar o nosso app. Certo? Estamos precisando de sua atualização. Pode levar algumas horas até que ele esteja disponibilizado no Google Play. Fizemos todo o processo aqui, pessoal, de publicação do nosso aplicativo no Google Play. Certo? Agora, em questão de... Eu lembro que quando fiz outro aplicativo foi em questão de umas quatro horas ele já estava online. No App Store é coisa um pouquinho mais diferente. Além de ser bem mais trabalhoso todo esse processo aqui, ele demora um pouquinho mais. Até porque lá eles fazem realmente uma interação. Eles entram em contato. É tudo em inglês. A gente vai estar fazendo isso a partir da nossa próxima videoaula. E quando tiver publicado isso aqui, eu volto aqui para falar com vocês. Mas de qualquer forma, vocês viram que é bem simples o processo aqui de envio do aplicativo. Um abraço, até mais e tchau. Um abraço, até mais e tchau.